O que eu me fazia era como eu me sentia sendo homenageado nesta feira. Eu dizia que o meu sentimento era de uma homenagem duplicada. Publicada porque eu recebo essa homenagem numa cidade que não é minha, eu sou de Fortaleza, né? Distante, relativamente distante. Mas, quero dizer que Caxias, que não é minha cidade porque não nasci, ela tornou-se minha por adoção. Porque eu nunca fui tão aparentado, eu nunca fui tão homenageado, né? E mais do que isso, mais do que isso, como professor, como educador, eu me senti muito recompensado pela presença brilhante, a palavra não é exagerada, o adjetivo é, certeiro, brilhante dos alunos de Caxias. Olhe as apresentações que eu vivenciei aqui, não ficam a dever em nada para qualquer outra cidade de maior porte. Caxias está de parabéns, ele está dando um exemplo de como a união, de como realmente a devoção, a causa da educação pode fazer toda a diferença. Obrigado. Obrigado. Obrigado.